Fiquei emocionado, né? Fiquei emocionado. Depois a gente passa os 40%, entendeu? Não, porque depois que a imprensa me chamou de cadastro e disse que eu queria acabar com tudo e que toda vez que eu chego, eu fecho o microfone e alguém diz assim Fale que o problema é seu Cuidado que você pode estar sendo acusado de subversão, entendeu? Daqui a pouco vão querer... É, tem essa Não, porque ainda continua, né, bicho? Aquela coisa de que quem diz o que pensa é confundido com radical, com arrogante, com... Olha lá, hein? Cuidado, hein? Tá bom Tá legal Ó, o Marcelo, pra quem não sabe, na Bahia, nos bons tempos, quando ele, né, morava lá e coisa tal Ele fazia um... como é que chamava? Era Rock Special Rock Special, era um programa de rock numa rádio que ele trabalhava Pra quem não sabe, o Marcelo já foi radialista É, fui durante 5 anos Sofreu quanto tempo, Marcelo? 5 anos, cara 5 anos, 5 anos Marcelo, cadê a turma? Rapaz, olha, a gente deu uma parada em final de janeiro, entendeu? E a gente resolveu só voltar a tocar agora no início de abril Isso eram quase 5 anos de show e show e show e show, porque o Camisa nunca teve uma grande... um grande aparato de mídia, né? Então, durante esses 5 anos, a gente tinha mais era que se expor pras pessoas, né? De um modo geral Só que isso cansa, depois de um certo tempo, isso tá meio balançado, né? Aí nós resolvemos dar uma parada de 2 meses, assim, mas vamos voltar em abril, inclusive nós estamos devendo um show pra sampa, né? Ah, é o que eu ia falar, cadê o show de sampa? Porque nós fizemos o inverso, com Correndo Risco, a gente fez o inverso Nós sempre começávamos daqui, né? Então, dessa vez, a gente fez o contrário Deixamos São Paulo por último pra encerrar aqui Aí demos essa parada, pra que o show, inclusive, a gente volte com vontade mesmo de tocar E a gente tá pensando em fazer num local grande, né? Pra cabelo sem cachabó? Pra cabelo sem cachabó Pra correr o risco numa boa, com bastante espaço É, com certeza E aí, resolvemos deixar isso pra maio Que é quando deve, provavelmente é quando vai rolar o show É maio, a gente tá pensando nisso Maio agora, fazer sampa Certo, então, Marcelo, vamos tocar música? Cê trouxe uns discos aí? Vamos tocar É, eu trouxe uns discos Luiz, o locutor é ele, ele que vai apresentar o nosso festival Não, mas eu quero que vocês fiquem aqui, bicho Porque a gente aí fica começando Não, fica aí Já ensinamos como é que mexe nos botões, o programa é seu, se vira Não, eu tô fora de forma Completamente fora de forma aqui, entendeu? Tem umas mudernagens aqui Que no tempo que ela não tinha, entendeu? No tempo ela só abria aqui, rodava aqui Agora não, é cheio de luz neon É, entendeu? Parece, né? Show de, de... Cheio, é muito complicado Nem fala não, anuncia a música aí, vai, vai Não, mas eu quero... Não, bicho, mas antes de anuncia a música Pera aí, eu tô dizendo que... Falando de mudernagem, eu tava dizendo aqui Que eu não trouxe mudernagem nenhuma Eu não trouxe nenhuma daquelas bandas Que acabou de fazer sucesso na Inglaterra, entendeu? Que, é, que saiu no gueto inglês Nada, eu trouxe um... Bom, vou começar com um cara chamado Clifton Tineer É um cara que veio lá do Louisiana Louisiana é a Paraíba dos Estados Unidos Esse cara tocava nos anos 40, bicho Quer dizer, ele é pré Mudwaters Né? Ele é pré Chuck Berry Ele tocava com sanfona Sabe como é? E ele tem uma banda Que existe até hoje, né? Ele teve aí, à beira da morte Com os problemas de fígado, de rim Isso daqui E... Já tava mais, assim, que... Mais pra lá do que pra cá E acabou voltando Fez esse disco Esse disco que chama-se I Am Here, né? Tô aqui Aqui estou eu, né? Não fui E... Ele é uma... Uma pessoa, assim, que... Ele foi o elo De ligação entre o que se chamava de Swamp Music, né? A música de Pântano mesmo lá Tradicional e regional lá de Louisiana E o elo que... E o blues, né? E que veio depois virar rock Através da Sun Records Através de Chuck Berry Através de Elvis e tal Esse cara foi o precursor Agora, se você ouvir, né? Apesar ele toca sanfona O irmão dele que toca na banda Toca tábua de lavar roupa Com uns abridores de garrafa Que isso? Tá aqui, olha aqui a foto Na contracapa aqui Tá vendo aí? Todos estão vendo? Todos estão vendo A foto é preta e branca Mas dá pra ver legal aí Tá vendo? O cara mete um abridor de garrafa Na tábua de lavar roupa E... Agora solta aí É década... É década de 40 isso aí Vamos ver então Vamos lá Marcelo, por que esse lance De gostar dessas coisas antigas De pintar bastante A gente tava falando aqui De Raul Seixas Como é que é o... A gente sabe que o Marcelo Nova Tem um lance assim Muito próximo do Raul Seixas, né? É uma coisa meio de ídolo Como é que é isso aí? Não, o Raul vê bem É uma coisa gozada Quando eu era moleque O Raul era um pouco mais velho que eu, né? Então ele fazia shows em Salvador Com uma banda chamada Os Panteras Era Raulzito e Os Panteras, tá? E eu me lembro de vir até uns 13, 14 anos E eu ia... Tinha uma feira em Salvador Num bairro chamado Graça O bairro em Salvador Tinha uma feira, tá? E os Panteras tocavam, assim Nas noites quentes, né? Na feira, assim E eu ia ver E eu ficava ali embaixo do palco Assim na primeira fila Dizendo Porra, um dia eu vou ter uma banda Igual a esse cara Era por aí, né? E de lá pra cá Ele foi a única pessoa Dentro desse cenário nacional Que eu acho que Me estimulou Até inconscientemente A formar uma banda A me expressar Através de música Que é de som E hoje a gente transformou Essa coisa, né? A gente acabou se conhecendo E hoje a gente... Nós somos amigos Foi bom ter... Ter havido essa ligação Quer dizer Deixou de ser uma coisa assim De... Se estendeu, né? Era uma coisa assim De admiração minha Em relação a ele Hoje a gente senta Bate-papo Troca ideia Estamos fazendo Uma música junto Quer dizer... Agora tá legal Agora tá legal O ouro de tolo É uma homenagem Na camisa de Vênus No ele percorrendo risco Também, né? Também Porque você veja bem O ouro de tolo Quem que atualizou A música? Você? A letra da música? Ao invés do Corsair 74 É o Monza 86 É, fui eu e o tobogã Pro videogame Aliás, são os únicos São os únicos reajustes, né? Porque a letra é super atual O ouro de tolo É um dos textos mais Mais brilhantes, né? Uma das coisas mais Mais brasileiras, né? No sentido de você ver A cara do país, né? No texto, né? E nunca... E o que prova Que necessariamente, né? A postura das pessoas Em relação à vida A maneira de se expressar É muito mais importante Do que aquele preconceito antigo Que determinadas pessoas Eu acho que ele conta Certo tipo de ritmo, né? Se associar um ritmo musical Com... Esse sim é brasileiro, né? Por exemplo O caso de Raul específico Ele toca rock, tango, né? Bolero, valsa E tudo é rock, né? Porque a postura dele Como indivíduo, né? A postura dele como indivíduo É rocker total, né? E isso transparece Não importa que ele esteja tocando Uma valsinha, entendeu? É Raul Seixas, quer dizer É rocker que ele... Ele passa isso, né? E... Sem dúvida alguma É uma pessoa que tem Uma personalidade muito forte, né? Ao contrário Desse mar de despersonalização Que existe nesse... Né? O rock brasileiro Onde todo mundo copia todo mundo Né? Onde... Onde a crítica adora Aplaudir As bandas que fazem xerox De bandas lá de fora, né? Onde todo mundo acha Que a revista bis é o máximo, né? A revista contigo do rock Todo mundo acha Uma maravilha, entendeu? Ô, Marcelo E como é que o Marcelo Vava ver as bandas atuais? O que você tá achando de legal? O que tá pintando? Eu não vejo nada de legal, cara Entendeu? Mas numa boa, assim Quando eu digo nada de legal Eu digo... Quer dizer, eu vejo, por exemplo Olhando no cenário Eu vejo o seguinte Existe uma preocupação Que eu sentia isso Quando o Camisa era Digamos, da RGE Que era uma gravadora, assim Que tinha o menor poder de penetração Na mídia do que tem a Warner, né? A gente sentia isso, assim De que as pessoas pareciam Que estavam Numa caça, né? Assim, desenfreada ao sucesso, né? As pessoas queriam Porque queriam Ir pra Rede Globo A qualquer preço, assim Dizer Se eu... Era uma coisa, assim De insegurança, né? Dizer Se eu não fizer Eu não vou conseguir E o Camisa sempre se manteve À margem dessa coisa, né? Sempre Quando nós passamos pra Warner E as pessoas diziam Ah, olha aí O Camisa agora Sucumbiu Perante a multinacional Se vendeu ao sistema E tal E na verdade O Camisa continua A mesma banda Você entendeu? A mesma banda É evidente que a gente usou No fato de estar na Warner Uma tecnologia de estúdio Que a gente não tinha antes Quer dizer, por exemplo Correndo o Risco É o disco mais bem gravado Eu não tô dizendo que ele é melhor Ou pior do que os anteriores Eu sabia que ele é o mais bem gravado Em termos de tecnologia Né? Então a gente fica observando Isso hoje E que essa caça desenfreada Não era uma impressão nossa Assim Pelo fato de nós estarmos De fora da situação Não Hoje que a gente tá Numa gravadora grande e tal E que o Camisa tem Uma penetração de mídia Muito maior Do que tinha antes Essa impressão Ela se acentua Com muito mais nitidez Né? Do que havia anteriormente Eu fico observando Eu leio declarações Porque como eu disse no início Nós tiramos umas férias Assim, né? Então nos últimos dois meses Eu tava passando por um processo De Masoquismo Intencional Eu tava lendo jornais Todos os jornais Todos os dias Assistindo a Rede Globo De televisão Praticamente todos os dias Ouvindo todas as rádios Possíveis e imagináveis Por quê? E eu digo por quê? Porque eu tava em outra Né? Parei com aquela carreira Que vive Ele se achou aqui Pega ônibus aqui Avião acular E de repente Você não tem tempo Pra se inteirar Realmente do que tá acontecendo Aí eu resolvi Digo não, bicho Eu vou parar Né? Pra ouvir Porque eu tava percebendo Que tava havendo Um oba-oba generalizado Entendeu? Assim De crítico Né? De publicações De declarações Eu vi durante esses dois meses Em que eu fiquei parado As declarações Mais estapafúrdias Entendeu? Por exemplo Eu vi Né? As pessoas que se dizem Que se auto-intitulam Como representantes De uma De uma Determinada facção De juventude Eles falam pra um determinado Grupo de jovens Né? Bandas É... Tendo um trevero Com o seu Leleco Né? Que é o filho do Chacrinha Por causa de Jabá De playback e tal E todo mundo caindo de pau No Leleco, né? Dizendo Ah, mas o Leleco Pra você fazer um Chacrinha Você tem que fazer Quatro playbacks E isso é uma indecência É uma nojeira e tal E aquilo me chocou Porque de repente, cara Se essas pessoas Esses... Esses... Da juventude e tal Ídolos do rock brasileiro Se eles são tão dignos assim Se eles são tão limpos assim Por que que eles fizeram Um playback, cara? É uma pergunta, né? É uma pergunta Que eu comecei a me questionar também Por quê? Né? Por que com o dedo em cima E eu me sinto muito à vontade Pra dizer isso Porque até hoje Em cinco anos de banda O Camisa fez um Chacrinha Um Né? Talvez de repente A gente faça outro Agora que ninguém quer fazer Porque disse Não! Agora, sabe? O... Aí talvez agora De repente Talvez o Camisa faça Então eu me sinto muito à vontade Pra falar sobre isso Mas pra questionar O posicionamento dessas pessoas Né? Eu ouço assim Ah... Integrantes, né? Dessas mesmas bandas Fazendo declarações Tem astro de rock É astro Entendeu? Declarando que o Brasil mudou, meu Né? Quer dizer, neguinho ganha disco de ouro Compra um carro O saldo bancário Quer dizer, avalia A situação do país Pelo saldo bancário O Brasil mudou Então Aí vem a coisa de dizer Não, mas Marcelo Nova É radical Entendeu? Mas Marcelo é Kadhafi Entendeu? Saiu no estado de São Paulo Que eu sou Kadhafi Que eu quero acabar com todo mundo Aí É Aí eu me vejo A colocar a coisa da seguinte maneira Eu digo Mas ainda uma pessoa Que diz o que pensa Né? O que eu penso Você entende? Você é um dos poucos Entendeu? Eu penso Então uma pessoa Que diz o que pensa É perigosa Então de repente Não Vamos cercear Né? A coisa da palavra E eu queria estender um pouquinho Essa 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 parte Porque Você veja bem Os O porquê Né? Do Camisa ter essa posição Que as vezes é uma coisa Que é muito questionada Né? Por pessoas que ligam pra rádio Por pessoas que perguntam A gente na rua Eu falei em ligar pra rádio Um minutinho só O pessoal que estiver Ouvindo 89 decibéis Agora E quiser fazer alguma pergunta Pro Marcelo Nova Ele tá aqui Do meu lado Vamos lá Entendeu? Então Do porquê Dessa Desse afastamento Do Camisa Da imprensa O porquê Dos constantes Atritos Entre o Camisa de Vênus E a imprensa E é muito fácil De explicar isso Quem tá de fora Não percebe Mas É muito fácil De explicar porquê Primeiro Né? O Camisa de Vênus É muito fácil Você ser sucesso De crítica no Brasil É fácil Né? A receita São três Itens Né? O primeiro É você ser amigo De crítico Né? Nós não temos amizade Com ninguém De crítico Entende? É você Convidar o cara Pra ir sua casa Fazer uma social E etc E etc Ter boas relações Enfim Manter boas relações Como Funaro Mantém com Sayade Quando não dá um pé De demissão Diz que ninguém Foi culpado de nada Que tá tudo bem A volta foi pro Brérgio Entendeu? Mas tá tudo bem Esse é um requisito O outro É fazer xerox de banda inglesa De sucesso lá fora Aí meu A crítica é delira Entendeu? Porque tem uma referência Diz Olha como Como é bonito Parece ser a guitarra Do Johnny Mar Do Smith Olha como é bonito Isso Tem uma referência E a terceira É ser gay Entendeu? Porra Sabe? A gente não se enquadra Nenhuma dessas três Entende? Então não funciona Mas aí eu fico vendo E observando O comportamento De determinadas pessoas E aí Você falou no Raul E eu fico observando Como as pessoas são São Diferentes Como elas são Como elas têm a sua Cada um tem a sua característica própria E de repente Essa Essa insegurança Essa coisa de Abraçar o sucesso A qualquer preço A qualquer coisa De repente as pessoas Perdem essa característica E Esparramam Viram Viram Um grande rebanho Um grande rebanho Abriu a cancela Sai todo mundo O Camisa nunca precisou Da crítica E eu digo isso Sem rancor nenhum Porque quando o Camisa Gravou Viva Que foi o LP anterior Ninguém escreveu Uma linha sobre O Batalhão de Estranhos Não teve comentário Nem bochicho Nenhuma imprensa E nem menos ainda O primeiro LP Então o Camisa de Vênus Foi uma banda Que fez sucesso De público Uhum Começou pela periferia A gente começou Tocando pra 50 pessoas Depois pra 200 pessoas Até chegar no ponto Que o Camisa tá hoje Então Como é que a crítica Vai dar um aval A uma banda Que nunca pediu a ela Esse aval Então eles Que se julgam Os fatores determinantes Do sucesso Eles dizem assim Porra Porque eles se julgam Assim tipo Eu dou o aval Do que é válido Ou não é válido Artisticamente Então Como é que eu vou avalizar Uma banda Como Camisa de Vênus Nós não E não nos submetemos A esse tipo de apreciação Pra que serve um crítico Eles são iguaizinhos A Torre Eiffel Eles são bonitinhos Mas não servem pra nada Você sabe da utilidade De um crítico Não é uma boa Bicho Eu tô perguntando Uma boa Pra que serve um crítico Eu digo o seguinte Se o Camisa de Vênus Acabar amanhã As 250 mil pessoas Que compraram Disco do Camisa de Vênus Elas vão pelo menos Sentir a falta De uma banda Se um crítico Parar de escrever Meu Sabe Ele não vai nem saber Que ele parou de escrever Marcelo Daqui a pouquinho A gente vai fazer o comercial Vamos ouvir mais uma coisa Que você tem aí pra gente Vamos Vamos sim Chuck Berry Chuck Berry Chuck Berry A rapaziada Que deu origem A isso tudo E o Camisa tá nessa Também por causa desse pessoal Quer dizer Foram os caras Que tomaram porrada Foi Chuck Berry Foi Jerry Lee Lewis Porque Elvis não Elvis nego deu o corretivo Chegou pra ele Ah meu Tu vai servir o exército Vai raspar a cabeça Vai dizer que tu é um Good American boy Entendeu Mas o Chuck não O Chuck segurou a onda Põe aí Maybelline Maybelline Vamos lá então De volta 89 decibels Com a força da catedral Músicas e instrumentos O som profissional Pra sua banda 2627544 E estamos com o Marcelo Nova Ao vivo aqui no estúdio Falando sobre várias e várias coisas E o pessoal Os ouvintes estão ligando Fazendo perguntas Querendo entrar na conversa Não é Marcelo? Ah tá certo Tá certo É de lei Certo Democraticamente Vamos às perguntas Bom a primeira aqui Você acha que Renato Russo Marcelo Nova e Raul Seixas São os maiores compositores do Brasil? Essa é uma pergunta inusitada Não Eu acho Eu acho que Raul Seixas é Sem dúvida Eu sei que eu sou suspeito pra falar Porque eu Desde garoto Eu vim falando isso no começo É uma pessoa que Me estimulou muito Não só dizer que me influenciou Mas me estimulou muito A fazer uma banda Entrar Como 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 parte integrante Dessa coisa de música Aqui no Brasil Eu acho que ele realmente é Dos três é ele Ah sem dúvida Sem dúvida Sem chance Com quantos anos Você começou a carreira Era legal você contar Aquela historinha Que você tava dando Com seu pai Passou pra uma loja de disco Você Deveu uma entrevista Uma vez Pra D&D O DCBS semanal Você contou aquilo pro Marcelo Você lembra? Como é que é? Não Eu comecei Quer dizer Eu comecei a minha Quer dizer A coisa da carreira mesmo Eu comecei quando eu tinha Sete anos de idade Quer dizer Eu saí É isso que você falou aí Eu saí com o meu velho Tem uma rua em Salvador Chamada Rua Chile Fica no centrão da cidade Assim E tinha uma lojinha de disco Chamada C. Sampaio Lembrei do nome da loja Não tem entrevista E não lembrou da loja O nome da loja Era C. Sampaio E tinha um lance seguinte Tinha uns compactos Que tinha na loja Entendeu? Era na época que começou A sair compactos Isso é compacto do Animals Né? Nossa senhora Não, isso já foi depois O compacto do Animals foi depois Isso foi década de 50 Não, eu fiz a bola agora aqui Não, sabe por que? Não, sabe por que? Eu fiquei nervoso aqui Com essa declaração Foi o seguinte É porque na época dos compactos Foi início da década de 60 Que saiu Animals Saiu Beatles Saiu Rolling Stones Eu ia nascer Sampaio Enfiava os compactos Aqui na calça Comprava um E levava três aqui dentro Com a camisa comprida Fulava de fora Confesso, confesso Bom, mas aí Tava passando com o pai É, e meus pais Eles nunca tiveram o hábito De ouvir música em casa Não era uma coisa Assim constante No meu dia a dia Ouvir música Eu me lembro que minha mãe Tinha um disco De uma cantora Chamada Ima Sumaki Que ela imitava pássaros E tinha uma voz assim Que era um trinado Era um negócio muito doido O máximo que você tinha ouvido Era eu Era, porque eu tenho uma irmã Que ela é 12 anos Mais velha que eu Então, quando eu era garotinho Quando eu tinha 6, 7 Ela já estava adolescente Já era outra coisa Eu acho, se eu não me engano Naquela época Ela escutava assim João Gilberto Era uma coisa Ela já estava começando A entrar na universidade Então já era uma coisa assim Meia intelectual Tinha que ouvir João Gilberto Era uma outra coisa Então eu nunca tinha tido Nenhum contato Com rock Nenhum Absolutamente nenhum E eu me lembro Que nesse dia Saindo com o meu velho Ele tinha ido me levar Para cortar cabelo Porque tinha aquele negócio De cortar cabelo De 15 em 15 dias Cortava tudo E ficava aquele Topetinho Aqui Entendeu? É aquele pompomzinho Parecia Os paralamas do sucesso Aquele negócio Entendeu? Aí eu saí da loja Bicho Eu vi um negócio Fazendo assim Me chamou a atenção Quer dizer Foi uma coisa de instinto Eu entrei E disse Pô pai Dá esse disco pra mim E era um disco De um cara chamado Lilo Richard E a música era Long Tall Selling Eu levei o disco pra casa E porra Foi uma descoberta Sofá de moda Foi uma descoberta fantástica Porque aquilo pra mim Era completamente novo Eu não entendia A patavina Do que ele estava cantando Era uma coisa De ritmo E de repente Eu me vi Meu pai tinha uma radiola Porque naquela época Era radiola Era Emerson O nome Opa Quase É quase Era Emerson O picape ficava numa peça E tinha uma outra peça Onde saia o som Onde tinha o alto-falante Aí eu botei o Lilo Richard Subi num sofá E aí comecei De repente minha velha Toma um chinelo Sai daí Eu comecei quebrando Eu comecei quebrando O sofá de mola Da minha velha O início da carreira Foi aí Foi quebrando o sofá Da minha velha Eu comecei aí Foi minha carreira Começou aí Aos sete anos Você se considera Egocêntrico Ou excêntrico Olha Eu acho que Excêntrico Sabe por quê? Eu vou até lhe dizer Por que excêntrico Porque eu sou A antítese A antítese do rocker Entendeu? Eu raramente saio à noite Né? Eu normalmente fico em casa Namorando aqui Sem badalação Aquelas coisas Entendeu? É Eu sou careta No sentido de De careta mesmo Eu só tomo coca-cola É Verdade Verdade E as pessoas Às vezes Não acreditam Porque Chego assim Depois de show Pra mim Diz Qual é meu? Vamos aqui Pá Tá De um pôr bicho Nada disso Não sei o que é isso Eu vou ir pra casa Se tem um filminho Tá curtindo com a minha cara Porque eu tomei muita droga Né? Mas A coisa de Em 73 Eu parei Né? De 68 69 Aquela época Que a gente achava Que ia mudar o mundo É Vai ser desse tempo também Entendeu? Não Um pouquinho mais Deixar o cabelo crescer Né? Era todo mundo cabeludo E a gente achava Que ia mudar o mundo Deve ser desse tempo Era todo cabelo Que eu entreguei A idade dele A faixa etária dele Eu sou do de Porfim rock pra frente É, né? Tá certo Tá certo Tá, e aquele post Do Great Food Dead Que você tem em casa Não, tá? Quais as músicas Do Camisa Que você mais gosta? Olha como ele mudou de assunto Olha só Que moleque cretino Olha só Que você mais gosta Deixa eu ver Do Camisa Ih, cara É difícil Porque Bom Gosto muito de metástase Batalhões de estranhos Esse disco novo A Ferra e Fogo Que você Tá louco pra subir no palco E arrebentar Que você acha ótima Eu gosto Eu gosto muito De A Ferra e Fogo Inclusive nós estamos fazendo Um arranjo pra ela Porque no disco Ela tá com orquestra sinfônica Tá E a gente tá querendo Botar ela pra guitarra Baixa e bateria E tocá-la no palco Porque não adianta Tentar fazer uma coisa Parecida com o arranjo Do disco no palco Porque no palco São duas guitarras Baixa e bateria Chamar o César Camado Mariano Pra fazer É, não, não, não Não é por aí Eu acho que essa é uma música Que eu gosto muito Muito mesmo Você acha que existe Movimento punk no Brasil? O que você acha Do movimento punk no Brasil? Olha, eu acho o seguinte Eu tô meio distante Pra, pra Por exemplo Eu gosto muito Dos Garotos Podres Tá Acho Acho uma banda Coerente assim Com De onde eles vieram Com a origem Com o que eles falam Eu acho que por exemplo Quando eles dizem Enquanto você fala Eu vou fazer cocô Eu acho ótimo Porque é uma maneira Tão simples E tão direta E tão boa De se dizer O que se pretende dizer Porque as vezes Tem uns carinha Que Não, porque Eu me inspiro em Morrissey E eu me inspiro em William Blake E por aí vai E na hora de dizer Bicho Fala, fala, fala E aí Enrola, enrola E não sai nada E o Garotos Podres É uma coisa tão simples E tão direta Agora sem dúvida Alguma houve Tem que haver mudança Em tudo Quer dizer O punk de hoje Não pode mais ser Dogmatizado Porque na verdade Ele surgiu Como movimento punk Para desestabilizar O status De rock and roll Establishment Outro Tinha que usar A blusão preto Tinha Tinha que fazer isso Tinha que fazer aquilo Eu acho que Essa é a antítese Do punk Agora acho Hoje ainda ouvindo Como eu falei Por exemplo Apesar de eu não estar Em contato direto Com essas bandas Hardcore De ficar sabendo O que está acontecendo Não sei que tem banda Que vai Manda disco Para a Europa É relacionado Como coisas interessantes E válidas Mas eu gosto Do Garotos Podres E dos replicantes Que tem um som Também puxado Assim Vai Escolha um disco seu Aqui outro Rapaz Essa foi a primeira mulher A primeira rock Todo mundo pensa Que é Janis Joplin Entendeu Atenção aí Está vendo vocês Aí Cultura A 89 decibels Também é cultura Não pense que foi Janis Joplin Que foi a primeira cantora Não não Essa figura Chama-se Wenda Jackson E a gente vai ouvir Uma faixa De 1958 É verdade Está aqui Comprovado 1958 É Chamada Let's have a party E olha só A voz E o drive Da menina malandro Vamos lá então 89 decibels Com o Marcelo Nova Mostrando e tocando os discos dele Das raridades Essa aqui é a sessão raridades Da discoteca do Marcelo E essa menina é bota pra F Essa é demais É demais O que mais? Você trouxe aqui um disco ao vivo É gravado ao vivo Gravado ao vivo Esse disco é Quem tem tape deck aí E tiver afim de gravar uma preciosidade Pode deixar um espacinho Pra soltar a pausa Esse disco é o seguinte É no início dos anos 60 Mr. Jerry Lee Lewis ao vivo Tocando em Hamburgo Quebrando tudo Meu irmão velho Tá quebrando tudo Esse disco Esse é É imperdível Gravação ao vivo Do Jerry Lee Lewis Em Hamburgo Isso Então anuncia as músicas Vai É Hound Dog You ain't nothing but a Hound Dog E Long Tall Sally Bom vamos fazer um intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais perguntas E ouvintes E mais discos do Marcelo Que ele vai tocar aqui Que ele trouxe especialmente Pra tocar no decibéis Tá legal Marcelo? Ok Então tá 89 decibéis Voltando com o Marcelo Nova Vamos as perguntas Senão não dá tempo Marcelo Vamos lá O que você Como é que é? Você acha Você acha que o Camisa Faz parte do grupo de risco Do rock brasileiro? Grupo de risco é bom Bom o Camisa de Vênus O Camisa de Vênus Realmente Eu acho isso Isso é Eu acho mesmo Uma banda que sempre Tá correndo risco De uma forma ou de outra Acho que até o nome do disco A gente quis dizer isso mesmo Que é uma banda que joga É uma banda que aposta Na sequência de as de ouro Sacou? Ou então bicho Derrocada total Entendeu? Ou roleta Então não dá certo É isso Porque eu acho que o compromisso nosso Enquanto o Camisa de Vênus O Camisa de Vênus é a banda mais escrota do Brasil Isso é uma coisa que eu digo assim Até com orgulho É porque é bicho No bom sentido No bom sentido É uma banda que não parece com ninguém lá de fora Entendeu? Você pode dizer O Camisa é uma porcaria de banda Eu dizer O Camisa é uma banda do cacete Mas é uma banda que tem Sabe? Que tem Tem estilo próprio Personalidade Tem personalidade Você tá entendendo? Então eu acho que Essa coisa toda A trajetória do Camisa Né? Desde o comecinho até agora Eu acho que tem sido Desafio Desafio As instituições Desafio Ao comportamento Desafio A essa Enfim Pra resumir O dia que o Camisa de Vênus Forse sucesso Unânime Na revista Bis Tá na hora de acabar a banda É Você acabou de responder A uma outra pergunta Por que vocês mudaram de estilo Do primeiro Olimpê Pra esse novo disco É como você disse A trajetória Eu acho que a gente não mudou de estilo Eu acho que na verdade O Camisa usou Outros elementos Que não havia usado antes Porque você vê O primeiro disco do Camisa É um disco só de drive puro O segundo já é todo mesclado O terceiro é ao vivo Que é a cara É a cara da banda Que é outro papo Banda em palco é outro papo É outro papo E o quarto Que é um disco do Camisa Dentro de um estúdio Moderno Usando uma tecnologia E a gente aí Explorou outros caminhos Que a gente não tinha Né? Feito ainda Mas de repente você ouve Vai Mão Católica por exemplo A Ferro e Fogo É super diferente do primeiro disco Mas você vê que a Camisa de Veno É É o que eu ia dizer Você ouve Mão Católica Entendeu? Você só tem que confessar Parará Aí você diz Pô Não tem uma coisa mais escrota Do que a Camisa de Veno Bicho Não tem Vocês pensam em regravar Controle mental? Não É controle total Controle total É uma música Controle total Quem? Controle total É uma música Que nós gravamos em Salvador Cara Num compacto Ela só existe num compacto Foi o único compacto Que nós gravamos até hoje Gravamos em Salvador Num estúdiozinho Pequenininho Entendeu? Era uma música Que falava assim Tinha um trecho da letra Que falava assim Falava sobre a Bahia De um modo geral Como metrópole urbana E depois falava sobre a Bahia Como folclore E dizia assim Mas se quiser tentar Tem fitinhas do Bonfim Acarajé e Abará Tá tudo armado Para ali imobilizar É uma música super antiga Essa é a grande senha Oxum, Badauei, Zanzibar Era uma referência Ao que a gente via E ouve Até hoje Sobre A diferença que existe Da Bahia real De Salvador Cidade Pra A Salvador Do Cartão Postal Por que vocês não gravam essa música E põem lá do B De algum compacto Alguma coisa Fazer É, porque é o seguinte Eu vou arriscar uma aqui Tá Que até então Era segredo de estado Mas agora vai deixar de ser O próximo álbum do Camisa Deve ser um álbum duplo Opa Deve ser um álbum duplo A gente tá Essas férias foram boas Nesse sentido A gente compôs pra caramba Individualmente Cada um no seu E outra que dá pra resgatar Esse tipo de material também E de repente Pra fazer um apanhado A ideia é essa inclusive também De fazer um apanhado de coisas E Controle Total Acaba sendo uma música Hoje atual Quando Basicamente o problema De Salvador É que Salvador E tá Essa polêmica Que tá aí nos jornais De Baiano falando Falou Caetano Falou Gil Que é secretário da cultura Agora na Bahia Falou Paulo Francis De Nova York E o Paulo Francis Ele fez uma afirmação Que Paulo Francis É um sujeito Que é super pedante Super boçal Mas é um cara Super inteligente também Tem que dizer isso também Porque ele é mesmo Então ele disse o seguinte Que na Bahia não tem cultura Na Bahia tem fome E filhos E até certo ponto É verdade isso É uma cidade que tem 70% de população negra É uma cidade Pautérrima E de repente Ela é vendida Pra o resto do Brasil E até quando vai Pra fora do Brasil Como um paraíso tropical Aí aparece aqueles gringos De bermuda E vão lá Pra um bairro Do centro da cidade De Salvador Chamado Pelourinho E vão fotografar Resto de parede Mijada Que os pivete urina De noite E diz Oh beautiful O resto da colonização Portuguesa Que ficou lá Entendeu Aí o gringo Vai cheio de foto Oh beautiful Entendeu Isso é cultura E a gente que é de lei Eu tô falando isso Porque eu sou baiano Bicho Quer dizer Eu saí de lá Eu convivi com isso Agora De repente Vem Luiz Calda da vida Entendeu Com a bundinha mexendo Pra cima e pra baixo Com os dedinhos durinhos Pra cima Entendeu Com o cabelo espichado O rostinho todo maquiado Assim pra É o negro que é aceito Enquanto é branco Esbranquecido Assético Michael Jackson É Entendeu Então Salvador não tem Ninguém até hoje Ninguém Que seja Representante Da força Da coisa da Bahia É mais ou menos Como faz o Paralama Do sucesso no Rio de Janeiro Que bota a bandeira De Bob Marley No palco Entendeu Pra homenagear a Jamaica Neguinho mora em Ipanema Entendeu E vai fazer uma homenagem A um povo Quer dizer Que eles nem conhecem Não tem nenhum contato Pô eu quero botar A bandeira do Brasil Meu no palco Nem só de Nova República Vive esse país não O Camisa de Vênus É uma banda brasileira Pra caramba Porque a gente retrata Entendeu Na medida Do que a gente tá dizendo Do que a gente tá fazendo A realidade disso aí Que a gente tá vendo Na tampa Entendeu De não só Volto a repetir Se um dia o Camisa de Vênus Tiver de subir no palco E estender uma bandeira Vai ser a bandeira desse país aqui Pra que a gente não fique com vergonha De dizer Porra meu Eu sou brasileiro Sacou Dizer porra Sou brasileiro Eu acho que Desculpa Mas eu sou brasileiro Eu acho que Enquanto a gente tiver acesso Né A esse microfone aqui Né Enquanto a gente tiver acesso A palco Enquanto existirem pessoas Que pagam Porque também não é de graça Né As pessoas pagam Pra ver o Camisa Tá Eu não vou ocupar Meu tempo Nem o tempo das pessoas Pra dizer E aí galera Como é que é Vamos nessa Vamos arrepiar Você entende Eles já ouvem isso Bicho Né Eles já ouvem isso Dos deputados Eles já ouvem isso Dos ministros Dessa perpetuação Que existe na política brasileira Que é uma coisa assim Meia que hereditária Embora não seja Do mesmo laço sanguíneo Né Mas vai se passando poder Pras mesmas pessoas Vai Vai rodando a panela E não existe uma renovação política Né Então tudo isso se mistura No meio da música Né E a gente Quando tem a oportunidade De chegar e dizer Por que não Bicho Né Aí Raul diz assim Raul diz Tem uma música que ele diz assim Deus me livre Eu tenho medo Desse LP novo Né Deus me livre Eu tenho medo De morrer de pendurado Com a cruz Ele diz Qual é meu Sacou De repente Nego vai lá Mas é o risco É o risco Correndo risco Correndo risco Correndo risco Vai terminar o programa O último disco Que você trouxe aqui Como é que é Robert Cray Esse cara é um É um bluesman Contemporâneo Esse foi o único Contemporâneo Que eu trouxe nessa safra Ele é um Um cara que ele está Conseguindo uma coisa Assim Super interessante Ele é um Um cara de blues Underground Super underground Né E de repente Ele conseguiu Colocar Dois discos Um dos quais É esse Que é o mais novo Na parada Independente Inglesa O que é uma façanha Pra um Bluesman Americano Né E esse disco Que está aí Ele entrou Tanto na parada Americana Como entrou Na parada Inglesa Quer dizer Que é uma coisa Ele faz uma mistura De blues e soul E ele tem uma guitarra Cara Absolutamente limpa Ele não usa distorção Ele não usa pedal É Genial Olha só Olha a voz Olha a voz do negão Meu Olha a voz do negão Olha só Que puta voz As despedidas de Marcelo Nova Trinta segundos Marcelo Pô meu Parece aqueles Problemas de calor Eu tenho trinta segundos Tchau Valeu Tem que voltar aqui Mais vezes No 89 decibeles Pra fazer Um programa assim Só com o disco seu De música Não vou falar nada Vamos só tocar a música Com o maior prazer Com o maior prazer Eu gosto pra caramba De rádio Acho essa coisa Da Sabe Acho que Esse lance De repente A gente botar aí E o cara que está em casa Ou a mina Que está em casa Ouvir E ela decidir se é bom Se não Se for Ela deixa Se não É só mudar o dial Isso é super legal Obrigado a vocês E Pau na máquina Branca Valeu